Se esses motores têm uma alta resistência, por que esses motores não são fabricados hoje? Por que saíram de linhas em alguns montadores, principalmente entre Honda e Yamaha, principalmente aqui no Brasil? Por que hoje esses motores já não são fabricados mais? Por que agora mudou os motores? Se eles têm uma alta durabilidade. Primeiro passo nesses motores, por que houve a evolução do OHV para o OHC? Primeiro passo, a gente tinha muitas peças móveis, ou seja, partes móveis dentro dos motores varetas. Por que a gente tinha muitas partes móveis? A questão, o comando era no bloco, certo? Então a gente tinha vareta, a gente tinha toda aquela parte das varetas e a parte dos balancinhos ali também. Então o que acontece? Eu tenho agora mais partes móveis dentro do meu motor. Então quando eu tenho mais partes móveis, isso gera um peso. Quando isso gera um peso, ao momento que acontece a combustão, ou seja, a energia gerada para a combustão, parte da energia da combustão é para movimentar novamente o meu motor. Então eu tenho perca de potência. São motores que não têm, dependendo, claro, da preparação do motor, onde eu não estou falando de preparação, mas voltando no original. Então a gente tinha um motor que não gera muita potência, certo? Tem muita durabilidade, mas ele não gera muita potência, porque ele tem muitas partes móveis. E ele é um motor, devido a essas maiores partes móveis, ele não é um motor bom para altas RPM, tá? Então a gente já tinha algum problema aí, que era o seguinte, esse motor para altas RPM, eles não seriam bons, tá? Ah, Otávio, eu tenho uma moto OHV, eu tenho uma vareta que ela gira muito e ela anda em alta RPM. Beleza, é algum critério, quando a gente fala de preparação, tá? Então tem como melhorar esse motor? Sim, tem como melhorar. Mas esse motor não é bom para altas RPM, tá? E devido a isso também, esse é um motor muito suscetível à flutuação de válvulas, tá? Principalmente por essas partes móveis e as varetas dele. Então a gente tinha essas partes móveis a mais, esse motor não é bom para atingir altas RPM e ele tinha esse risco de suscetível, é um motor suscetível a flutuar a válvula. Então a gente vê por aí várias pessoas que já vêm com algum tipo de problema no motor OHV, principalmente na preparação, quando a gente fala de flutuação de válvulas nesse motor. Claro, tem como, Otávio, preparar para evitar esse tipo de problema? Sim, tem como preparar. Acho que estou falando aqui do motor original. Por que que houve a evolução, tá? Não considerem aqui a questão da preparação. Quando a gente fala de preparação aqui do motor OHV, tá? A gente vai falar em vários outros detalhes que eu vou mencionar um pouco aqui, tá? Para melhorar o desempenho desse motor, beleza? Mas a gente, só para vocês entenderem a questão da evolução desses motores, tá? Então ele é um motor suscetível aqui à flutuação de válvulas, tá? Por isso que houve a evolução, tá? Porque houve a evolução, novas tecnologias, novos desenvolvimentos e veio o motor OHC, tá? O que que acontece? O motor OHC, primeiro passo, ele veio com menos partes móveis. Por que? Agora ele já não tinha esse sistema de varetas ali. Então ele tinha menos partes móveis. O próprio comando acionado, né? Se a gente for ver pelo da 150, o comando de válvulas aciona os balancinhos direto ali na válvula, tá? Vou explicar um pouquinho depois o DOHC, mas só para a gente entender. Então ele tem menos peças, partes móveis, tá? O SOHC também é o mesmo motor, SOHC e DOHC. Então tem menos partes móveis, tá? E tem também um melhor controle das válvulas, tá? O melhor controle das válvulas. Quando a gente fala dos motores OHV, os motores OHV, o que que acontece? Esses motores, além de ele ter esse problema de ter mais partes móveis, ser ruim para altas RPMs e ocorrer um risco de flutuação de válvulas, eles não tinham um bom controle da abertura e do fechamento das válvulas. Então a gente tinha essas deficiências nesses motores. É um motor muito resistente, aceitava várias folgas, uma folga maior, tá? Mas ele tem esse problema de flutuação, partes móveis, altas RPMs e também o controle das válvulas não é tão preciso, tá? Então quando vê essa evolução aqui para os motores OHC, né? Ou SOHC, né? Que é o comando ali, tá? No cabeçote, ou seja, o comando em cima do cabeçote, tá? A gente tem agora menos partes móveis, certo? A gente tem menos partes móveis e tem um controle melhor das válvulas, tá? Agora, com o comando ele está ali em cima, agora ele tem um controle melhor da abertura e fechamento das válvulas, principalmente em altas RPMs, tá? Aqui a gente fala que em altas RPMs o controle das válvulas não era tão bom, por isso que ele é ruim em altas RPMs. Aqui quando a gente fala dos OHC, tá? O SOHC, a gente já tem um controle melhor das válvulas, certo? Então as válvulas elas se abrem e fecham em altas RPMs melhor do que o motor OHV, então tem mais desempenho. Por isso que veio essa evolução do OHV para o OHC e o SOHC. Por isso também que a gente tem esse motor até hoje no mercado. Certo?